Coloca a imagem na tela, o absurdo aí, ó. O cara no chevetoso lá, veja, tá errado naquela curva. Tenta fazer o retorno no cavalo de pau, puxou o freio de mão, perdeu o controle do veículo. Ali ele atropelou oito pessoas. Oito pessoas que estavam andando tranquilamente no canteiro central. Isso em Aparecida de Goiânia. E aí, a polícia quer saber agora quem é que fez esse atropelamento, qual a condição que ele tava, a imagem não mente totalmente errado ali, fazendo uma besteira, e aí, ele vaza na braquiara. Ele foge. Mônica Novaes vem agora com informação exclusiva deste caso. Mônica, contigo, bem-vinda. Boa noite, Branquinho. Muito obrigada. Olha, Branquinho, eu vim até aqui ao 3º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia pra acompanhar esse caso, porque a polícia estava então à procura desse carro, desse motorista, pra tentar entender a dinâmica, né? E também pra ter a devida punição, pra esse atropelamento. Foram oito pessoas, a gente atualizando aí, duas ficaram mais feridas, chegaram a ser levadas pro hospital, as outras foram lesões mais superficiais, mas felizmente todos já passam bem, foram liberados, os dois que ficaram mais feridos estão de repouso em casa, e a polícia estava atrás, então, a partir de câmeras, né, do comércio que flagraram aí, esse momento desse atropelamento, procurando o motorista. Quando a nossa equipe chegou aqui pra tentar atualizar esse caso, a gente encontrou, então, o carro já aqui na delegacia, que finalmente hoje foi encontrado, foi localizado aqui em Aparecida de Goiânia, e o motorista. E a gente conversou com o dono do carro, na verdade, não era ele quem dirigia o veículo nesse domingo, né, no fim de semana que aconteceu o atropelamento. Ele estava explicando pra nossa equipe, que trabalhou o dia inteiro, comprou esse carro, né, modelo 88, comprou pra reformar, porque ele é apaixonado por carros e tudo, há poucas semanas, há menos de um mês. Quando chegou em casa, ele notou que o carro não estava no mesmo lugar que ele havia deixado, e que havia umas marcas ali de tinta de meio fio, uma lanterna quebrada, perguntou pra mulher dele, o que que aconteceu? E a mulher falou, ah, não, nosso sobrinho, né, um adolescente de 17 anos pegou o carro, então, e teria provocado esse acidente, esse atropelamento. Eu entrevistei o dono do veículo, que também já foi ouvido aqui na delegacia, e a gente vai conferir um pedaço dessa entrevista. Eu cheguei, o carro estava na garagem, só que ele não estava no lugar que eu tinha colocado ele, não estava no lugar. E eu olhei pela roda do carro, estava branco, tipo como se tivesse triscado o meio fio, e a lanterna estava quebrada, o pisca, a seta, né, e aí eu perguntei pra minha esposa o que foi que tinha acontecido, se o carro tinha saído dali, e ela falou, não, o teu sobrinho pegou o carro aí e saiu, mas falou que ia no começo e voltava. Aí agora eu saí de casa agora pra ir deixar a chave na oficina, e aí a viatura foi, viu, né, encostei o carro, tranquilo, não estava sabendo de nada, aí ele foi, rapaz, desde domingo a gente está atrás desse carro, o GCM, desde domingo a gente está atrás desse carro, que aconteceu um acidente, assim, assim, ele foi mostrar os vídeos do acidente, tudinho, mostrar tudo. É sacanagem, né? Tomei um susto aí, até porque o susto de ser abordado, que é um normal, né, o susto de ser abordado e a notícia dessa. Peço desculpa à família aí, que teve o acontecido aí, qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato, pode falar com a delegada, pegar meu número, mas, tranquilo. Agora, então, a polícia dá andamento, né, as investigações, o carro fica aqui na delegacia, vai ser periciado, e eu converso agora com a delegada, a doutora Bruna Coelho, boa noite, delegada, obrigada aqui por nos receber, né, foi um desfecho que acabou acontecendo agora à tarde, foi uma equipe da GCM aqui de Aparecida, que acabou encontrando o carro, então, na zona. Isso, nós já estávamos procurando, então, logo nós soubemos desse delito, iniciamos aí a investigação, ouvindo testemunhas, as vítimas, nós estamos aguardando a recuperação para ouvi-las com mais detalhes, e hoje a guarda municipal encontrou o veículo aqui nas ruas de Aparecida de Goiânia e conduziu esse motorista, juntamente com o carro, aqui para a delegacia. Nós o ouvimos formalmente, ele explicou que ele não era o motorista, o condutor do veículo no momento do acidente, que possivelmente é um sobrinho, nós vamos agora intimá-lo, juntamente com a sua genitora, temos indícios que é um menor de 18 anos, e o veículo nós aprendemos para encaminhar para a perícia, já que tem vestígios, ele apresenta lanterna quebrada, apresenta outros vestígios, nós vamos precisar de um laudo pericial. A princípio, doutor, o que dá para apurar ali? Ele teria realmente feito um cavalo de pau, ou foi só sem perícia, porque não tem habilitação, não tem experiência com o carro? Bom, nós sabemos agora que ele não tem habilitação, por ser um menor de idade, e nós temos aí testemunhas que falaram de um cavalo de pau, de uma possível embriaguez, mas nós estamos ainda ouvindo, analisando as câmaras, as filmagens, para saber as circunstâncias, a dinâmica desse delito, se trata-se de uma embriaguez, que pode qualificar esse delito, se trata-se aí de uma manobra, uma imperícia, no caso, um cavalo de pau, para podermos aí investigar e apurar, na verdade, o que aconteceu. As pessoas que se envolveram, que foram atropeladas ali, a maior parte delas já está em casa, foram duas que acabaram sendo mais feridas, como que foi essa dinâmica? Sim, nós sabemos que são oito pessoas, entre parentes e amigos, que estavam conversando ali numa ilha, um local de convívio social, a própria prefeitura ali dispôs bancos e mesas para eles sentarem, e as pessoas que estavam de frente, quando ele colidiu, elas conseguiram fugir, conseguiram se dispersar e machucaram, teve menos lesões. Agora, quem estava de costa, no caso, essas duas pessoas, elas sofreram mais lesões, foram encaminhadas ao hospital no dia pelo SAMU, mas já passam bem, estão em casa de repouso. Praticamente, então, agora o caso já está prestes a ser encerrado. Sim, nós vamos terminar a oitiva das testemunhas e das vítimas que estão se recuperando, vamos ouvir esse suposto infrator e concluir esse inquérito policial para remeter ao Poder Judiciário. Muito obrigada pelas informações. Pode falar, Branquinho. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Você em casa, que está acompanhando o Cidade Alerta desde o início, você deve ter reparado, né? Esse caso aqui agora, chega a informação nova, que pode ser um rapaz de 17 anos. Pegou o carro escondido do tio, teria pego o carro escondido do tio, fez essa bananada toda aí, e aí, agora a polícia vai apurar. Você viu o outro lá, o Superman Superbobo lá na moto lá, fazendo aquela manobra lá, entrou na traseira de um carro em plena BR-153 em Anapes, está lá no EANA lá, ocupando um leito de hospital que poderia ser usado para alguém que está com alguma doença grave, que não escolheu ter a doença, porque ele escolheu ir para a rodovia fazer aquela feiura lá. 16 anos. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Eu só fui pegar um carro, quando eu entrei na autoescola eu não sabia a diferença de pedal de embreagem com pedal de acelerador e pedal de freio. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque meu pai não deixava eu pegar. Porque ele falava que quem pega carro antes da maioridade, de tirar a carteira e tudo, vai querer pegar. Quem aprende a dirigir ali, muito pai, tá, acha bonito, fala, não, desde os 13 anos eu ensinei meu moleque a dirigir. Você está fazendo ele fazer isso aqui. Quem vai querer? Vai querer pegar. Eu chamo a atenção para isso. Inclusive tem um moleque aqui em Goiânia, acho que ela não capoava. Um moleque menor de idade faz manobra de moto e tudo e tal, quem que deu a moto para ele? A mamãe. A mamãe deu a moto. E aí nesse caso, doutora Bruna, eu peço que a Mônica pergunte, se ficar comprovado que é um moleque de 17 anos, pegou o negócio escondido ali, quem que vai responder? Quem que vai pagar ou vai ficar elas por elas? Vou repassar a pergunta então, Branquinho. Branquinho comentando, né, é que às vezes os próprios pais responsáveis passam o volante para menores de idade, para que eles aprendam a dirigir e acabam expondo uma situação como essa, né? Nesse caso, comprovando então que esse menor foi o responsável, quem que acaba recebendo a punição? É ele, os responsáveis, se ficar aprovado, que deixaram, foram coniventes em emprestar esse veículo? Sim, no caso, o infrator, ele vai responder, o inquérito será encaminhado, o autoinfração aí, no caso, para a delegacia responsável, que é a delegacia que apura os atos infracionais, e aquele que passa direção de veículo automotor para menor ou para qualquer que não tenha habilitação, também é punido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, nós também vamos investigar nesse sentido se foi passada essa direção para ele, esse veículo, mesmo ele sem carteira, mesmo ele menor de idade, e quem fez isso vai ser punido. Então, fico alerta aí, quem tem veículo, quem é dono de veículo, jamais deixar, jamais passar para o menor. Não, não pode passar para o menor, nem qualquer que não tiver habilitação, que segundo o Código de Trânsito, essa pessoa também responde por delito. Esse menor responde pelo ato dele, mas quem forneceu o carro pode pagar por delito? Isso, paga por ter dado essa direção a ele, não pelo delito que ele cometeu, ele como infrator vai ser responsabilizado dentro do Código da Criança e do Adolescente, e quem passou o veículo para ele vai responder por ter entregue essa direção. E é preciso ficar claro, um carro na mão de uma pessoa que não é habilitada se torna uma arma? Com certeza, é uma arma, a gente percebe ali claramente na filmagem uma imperícia dele ao fazer aquele retorno, e atingiu ali oito pessoas, a sorte que não aconteceu nada mais grave, mas a possibilidade de acontecer é enorme. Isso mesmo, é como a doutora falou, Branquinho, poderia ter acabado numa tragédia, alguém ter perdido a vida ali. Muito obrigado, Mônica, agradeça a doutora Bruna Coelho.